Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Preço dos remédios sofre reajuste de mais de 12%. Pará é o estado com maior número de adolescentes grávidas. Conheça as principais regras do atual acordo ortográfico da língua portuguesa, a importância do flúor para a saúde dos dentes. Conheça o bairro de Castanheira e uma entrevista sobre os problemas financeiros que fazem os alunos abandonarem seus cursos em faculdades particulares. Hoje é terça-feira, 5 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do aumento nos preços dos remédios. No dia 1º de abril foi publicada no Diário Oficial da União uma resolução que autoriza o aumento dos medicamentos em até 12,5%. Os remédios que já não têm um preço acessível ficarão mais elevados. Os maiores prejudicados com essa elevação são os consumidores, principalmente daqueles que fazem tratamento de uso contínuo. Dona Cleonice e seu Soter são casados há 54 anos. E além de dividir a vida familiar, eles dividem também as despesas com medicamentos. Ele tem diabetes e ela pressão alta. Juntos, o casal diariamente toma sete tipos diferentes de medicamentos. Mas além de enfrentar os problemas de saúde, eles encaram também o aumento dos remédios autorizado pelo governo federal. O aumento pode chegar até 12,5%. E de acordo com a associação que representa os laboratórios farmacêuticos no país, essa é a primeira vez em 10 anos que os medicamentos sofreram reajustes acima da inflação. Por conta dos reajustes, a família Sarkis optou pelos medicamentos genéricos. O aumento de até 12,5% já fez diferença no bolso dos aposentados. Os reajustes afetam mais de 50% do orçamento familiar. Sinceramente, esse aumento que houve e esse remédio que nós temos que tomar continuamente deram um baque de quase 60% no orçamento, sinceramente. E cada dia piora, porque se nós não fizermos pesquisa das farmácias, a gente vai ficar até sem poder comprar os alimentos necessários para nós e para a família, porque os remédios consomem, são de uso contínuo. Uma das saídas são as farmácias populares, mas o casal também encontra dificuldades. Olha, a farmácia popular é a que menos fornece remédio para nós, para nós idosos. É a farmácia que não tem isso, tem aquilo, só tem mais sulfato, aquele remédio bem baratinho, que custa 5 reais por aí, e lá é mais ou menos isso também, não acompanha as outras não. Em relação ao reajuste acima da inflação, seu Soter tem uma expectativa negativa. Sinceramente, a nossa expectativa é a pior possível. Do jeito que vai o país, piorar não pode mais. Só Deus, numa intervenção, mesmo é que pode dar jeito nisso. E nós temos fé que isso tudo, um dia, talvez seja um país bem melhor para nossos netos ou bisnetos. A melhor forma de adquirir os remédios e manter o tratamento é fazer pesquisa nas farmácias. Tem que pechinchar porque senão, minha filha, esse dinheiro não vai dar para nada. Quem quer viver, quer ainda ter algo ideal, de ver seus filhos formados, ou mesmo ter as alegrias que eles podem proporcionar a gente, a gente tem que lutar. E lutar sempre com fé e esperança no Divino Mestre. E agora nós vamos falar de educação associada à economia. A evasão de alunos em faculdades particulares está relacionada, na maioria das vezes, às questões financeiras. Fazer um bom curso técnico pode ser uma opção. No Brasil, cerca de 30% das pessoas que fazem uma graduação saem da faculdade. Quem vai explicar por que isso acontece é o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está aqui conosco hoje. Pedro, é um número alto de evasão. Por que isso acontece? Olha, são vários motivos. O primeiro deles é qualquer lugar. Onde é fácil de entrar, é fácil de sair. É como qualquer empreendimento, qualquer loja. Quando você conquista um cliente com algum diferencial, com algum valor agregado, dificilmente ele vai comprar na loja do lado. Então, as instituições não têm mantido uma relação de valor agregado com o seu cliente, que é o alunado. É muito fácil você entrar. Hoje, quase qualquer instituição de ensino no Brasil, até pela disputa mesmo, você passa na porta, você entra, tem lá um computador, você senta, faz um tal de um vestibular agendado e acabou. Às vezes, a qualquer hora do dia. Então, se é muito fácil de entrar, pode ter certeza, é muito fácil de sair. Então, às vezes, ele está lá, aí ele vê que é fácil entrar na outra, ele vai na outra. Aí, ele passa um tempo, ele passa para a outra. Ele sai, muitas vezes, pela facilidade de trocar de instituição. E, muitas vezes, ele troca de instituição pelo preço, que é um outro problema que a gente pode ver depois. Outro motivo da evasão é a inadimplência. Sim, a inadimplência chega no Brasil, em alguns lugares, a 40% no nível superior. Isso é muito alto. As pessoas não têm dinheiro para pagar. E, efetivamente, este é um problema. Quando você não tem dinheiro, não adianta você querer o melhor. Você não tem para pagar. Ponto. Então, você sai e acaba procurando uma instituição pelo preço, o que é um erro. Então, a facilidade de entrar e sair, a inadimplência é outro problema. E tem um terceiro. Eu acho que houve um erro estratégico no Brasil. Ao se investir nos últimos anos no ensino superior, isso começou com o Fernando Henrique, ainda final do governo Itamar, Fernando Henrique, governo Lula. E, agora, o governo Dilma parou um pouquinho, mas investiu-se muito no nível superior. Facilitou-se a abertura de faculdade. Na época do governo Fernando Henrique, qualquer pessoa abria uma faculdade. Virou até de uma forma irresponsável. Abria-se faculdade como se abre qualquer loja. Então, as pessoas pularam para lá. Todo mundo começou a realizar seus sonhos de entrar em uma faculdade, mas não se investiu de forma intensa e com qualidade no ensino fundamental e no médio. Então, o que é que acontece? Quem é professor universitário, eu sou e muitos estão nos vendo aí, sabe que muitos alunos entram na graduação sem ter base nenhuma, base do básico do ensino médio. Então, eles não conseguem acompanhar. Então, algumas instituições preferem baixar a qualidade para não perder aquele aluno, facilitar na prova, fazer qualquer negócio que seja, e outras não, não baixam a qualidade, porque seria um erro baixar a qualidade. Então, mantém um padrão, mas aquele aluno não consegue acompanhar. Então, ele acaba saindo. Então, nós temos esses três principais fatores da evasão. A facilidade para sair e inadimplência, que foi agravada agora com esses cortes do governo federal. Muita gente ficou sem o financiamento público. Isso foi um problema. E no meio dos seus cursos. E a falta de base mesmo, educacional, para acompanhar o nível superior. E a questão financeira, a questão do melhor preço, nesse sentido, pode complicar a vida do aluno? É, como a gente diz, eu tiro no pé. Não adianta. Veja bem, ensino superior é caro. Ele não é barato. Seja o governo pagando, seja os pais do aluno pagando, seja o próprio aluno pagando, ele será caro. Por quê? Porque necessita de estrutura, laboratório, professores qualificados, mestres, doutores. Isso, por mais que o professor ganhe mal no Brasil, e ele ganha, nós sabemos disso, mas a soma das despesas gera uma mensalidade alta. Então, se um curso é oferecido aí, um curso superior por R$ 120,00, tem curso de R$ 99,00 por mês. Vamos botar R$ 150,00, que é uma média das promoções. E você tem um curso semelhante em outra instituição que custa R$ 1.200,00. O que está acontecendo? Você não consegue oferecer um curso de qualidade por R$ 150,00. Você não tem laboratório, você não tem quantidade de professores, atendimento, estrutura física, biblioteca. Então, ao invés de fazer um curso superior, só para dizer que tem um diploma, fazendo pelo preço, é muito melhor optar por um bom curso técnico. Não é qualquer curso técnico, não. Vou fazer uma comparação. Se você fizer hoje um curso de petróleo e gás, de qualidade, dos melhores que tem, não é qualquer um, você provavelmente vai entrar no mercado com um salário inicial de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, às vezes mais, dependendo de onde for. Se você sair com um diploma sem peso de uma universidade, sua vida vai continuar absolutamente igual, porque diploma não abre a porta. O máximo que ela faz é sinalizar que você, teoricamente, tem um conhecimento a mais por ter uma graduação. No primeiro mês de trabalho, vão ver que você, de fato, não tem. Então, é muito melhor um curso técnico de qualidade que o aluno estude, que o aluno se dedique mesmo e aprenda e tenha uma grife naquele diploma, quer dizer, que o mercado saiba que aquele diploma é um diploma difícil de conquistar, do que ter um diploma de uma universidade qualquer, que é a universidade só no nome, que, na verdade, está entregando diploma para qualquer um. Então, é uma comparação que o aluno pode pensar, não, mas eu quero o curso superior. Às vezes, vai passar quatro anos pagando pouco, mas se sacrificando, e isso vai sair caro, porque não vai ter peso no final. Agora, o mercado absorve mais o curso técnico ou a graduação? Ou depende muito? Olha, depende e tem uma coisa interessante. Tem muita gente com graduação que está pegando o cargo técnico, porque as empresas já sabem que aquele profissional não está qualificado como se esperava do nível superior. A graduação, de certa forma, não tem tanta credibilidade hoje. Muitas não. É comum, algumas pessoas dizem que isso não é legal, não seria permitido, mas que ocorre. Alguns processos seletivos, as empresas, quando veem certos diplomas nos currículos, já afastam o candidato, porque já sabem, se vem dali é porque não estava querendo estudar, e eu não quero alguém que não quer estudar, não quer aprender. Isso ocorre. Isso é muito comum. Ah, mas é proibido. Pode até ser. Não sei se é porque eu não sou advogado. Mas o fato é que acaba sendo justo. Não é justo que eu faça um curso qualquer só para ter um diploma, você estude, aprenda, e eu tenho a mesma chance ou uma chance maior que você. Então, o mercado, ele acaba filtrando. Então, eu insisto, é muito melhor um excelente curso técnico do que um péssimo curso superior. O diploma não vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando, então, que o Pedro está conosco todas as terças-feiras, e se você quiser sugerir temas para essas entrevistas, pode acessar o nosso WhatsApp. E vamos falar agora de saúde. O estado do Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha. Um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa, assim, eu já tive quatro, né? Quatro filhos com ela, então eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. E se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio, porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde e é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescência é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela, pelo fator idade, porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado, não está seguro para as modificações nem decorrentes da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescência em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos e as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados, em média, 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescência, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez, o sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila e estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. E meninas entre 9 e 13 anos já podem procurar as salas de vacinação para se imunizar contra o HPV. Tamela Almeida tem mais informações. A campanha nacional acontece até o dia 15 de abril e a meta é vacinar 80% de meninas com 9 anos. A imunização acontece através das duas doses. A recomendação do Ministério da Saúde é que meninas que tenham de 10 a 13 anos que não tenham completado o esquema vacinal ou que não tenham tomado a segunda dose também devam ser imunizadas nas mais de 36 mil salas de vacinação. Tamela Almeida Aparo, Nazaré Notícias. Os usuários da linha de transporte público entre Macapá e Mazagão a 34 quilômetros da capital começaram a pagar R$ 6,00 pela tarifa. O aumento assustou quem precisa se deslocar entre os municípios diariamente. E de acordo com nota emitida pela Secretaria de Transporte o aumento da tarifa não foi autorizado. A nota também diz que ainda esta semana haverá uma reunião com a cooperativa dos micro-ondibus que fazem o trajeto entre as duas cidades para que volte a ser cobrado o valor de R$ 5,00. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias e é só enviar para nós sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp 9 8802 3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição conheça as principais regras do atual Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A importância do flúor para a saúde dos dentes. Conheça o bairro do Castanheira. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre o Acordo Ortográfico. Desde o início do ano o uso do novo Acordo Ortográfico instituído em 2009 passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa. É importante ficar atento para as novas regras. Em uso desde 2009 o novo Acordo Ortográfico passa a ser exigido em 2016. Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas por meio de um acordo assinado em 1990 com outros Estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa. O Acordo Ortográfico foi feito para facilitar principalmente a transmissão de conhecimentos a publicação de livros principalmente circulação de livros, revistas material impresso e da mídia mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa como Brasil, Portugal Moçambique, Angola e com isso pode o mesmo autor por exemplo que publique aqui no Brasil nós temos vários autores lidos no exterior eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho já que há uma unificação na maneira de se escrever na ortografia das palavras em língua portuguesa. Então é principalmente para isso não só esse acordo como os anteriores. De acordo com o Ministério da Educação o acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal Para os brasileiros algumas mudanças aconteceram no IFEM e TREMA Alguns assentos foram eliminados o TREMA também foi eliminado em algumas palavras apesar de que algumas pessoas acham que o TREMA ajudava a pronunciar quando você olhava o TREMA ali você pronunciava melhor as palavras mas para outros facilitou nesse sentido A questão do IFEM também mas o IFEM tem um porém que ainda causa um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa em alunos em profissionais nas pessoas em geral quando vão escrever a questão da escrita porque essa questão de acento é algo puramente o IFE também é algo puramente da grafia Outras mudanças simples também ocorreram A questão de palavras como ideia europeia europeia que não tem mais o acento quando tem esse de tongo aberto sendo de uma paroxítona mas tem que observar que herói continua com o acento o que a gente observa até quando corrige provas aqui da própria universidade processo seletivo é que os alunos praticamente aboliram o acento de vez e não é bem assim palavras pro paroxítonas levam acento como a palavra linguística saiu o trema do U de linguística mas o acento continua palavras como família você encontra sem acento a própria internet às vezes as redes sociais ajudam nisso a não colocar o acento mas tem um acento família os brasileiros tiveram seis anos para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico e desde o dia primeiro de janeiro de 2016 essas regras passam a ser exigidas em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente onde é necessário a língua no sentido da gramática normativa principalmente ou seja ENEM concursos públicos na documentação oficial quando trabalhamos com documentos oficiais em artigos em publicações científicas na questão da publicação de livros também para você divulgar o seu trabalho em outros países que falam a língua portuguesa quer dizer isso vai ser obrigatório quando há a exigência da gramática normativa ser observada na hora da escrita para ajudar no rápido entendimento e também consultar a grafia de algumas palavras as pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa disponível no site da Academia Brasileira de Letras através do site www.academia.org.br outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais então há necessidade da consulta assim no dicionário e prestar atenção que o acento gráfico ele não acabou ele foi abolido em alguns casos como eu falei do voo quando tem a vogal geminada a vogal repetida como voo enjoo agora não tem mais aquele circunflexo e como leem também eles leem esse leem não tem mais o acento circunflexo o próprio para do verbo para não tem mais o acento para diferenciar da preposição para que às vezes eu acho que isso causa confusão na própria leitura os dois sem acento agora antes pelo menos a gente fazia a diferença do verbo parar para para preposição para agora não tem mais o acento mas em compensação o pode o pode continua com o acento diferencial então tem casos realmente que pode causar dificuldades mas o acordo ele vem mais para unificar mas sempre tem que se prestar atenção nas regras da gramática normativa quando é exigida essa regra para escrita e também usar o dicionário sim professores de português jornalistas todos que precisam usar da língua para sua profissão para escrever então a melhor coisa é consultar em caso de dúvidas o dicionário ou um guia prático sobre o acordo O Tribunal de Justiça do Pará realiza até amanhã a segunda jornada de conciliação a ação deve promover 400 audiências e espera obter até o final do evento 280 acordos judiciais a jornada é uma iniciativa da Coordenadoria dos Juizados Especiais em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará A Prefeitura de São Miguel do Guamá no Nordeste Paraense divulgou o edital que oferta 790 vagas em concurso público para todos os níveis de escolaridade Calorini Guimarães tem mais informações As vagas são destinadas a candidatos dos níveis Fundamental Médio e Técnico e Superior Os candidatos inscritos no concurso serão avaliados por uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório e no caso de nível superior também por avaliação de títulos A prova objetiva está prevista para o dia 29 de maio e o concurso tem validade de dois anos após a data de homologação podendo ser prorrogado por igual período Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de abril pelo site www.setupnet.com.br E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na região metropolitana de Belém a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva ao longo do dia A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32 Em Paragomina e Sudeste do Pará o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 29 Já em Juína no estado do Mato Grosso a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 33 O Departamento Estadual de Trânsito do Acre notificou 44 condutores que cometeram infrações no estado e por isso podem ter o direito de dirigir suspenso O edital com a lista de nomes foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado e assinado pelo Diretor-Geral do órgão Os motoristas têm o prazo de 15 dias a partir da publicação no Diário para procurar a Corregedoria do Detran do Acre para apresentar defesa administrativa diante das autuações O flúor é um componente químico mineral presente na água natural e nos cremes dentais Sua importância é fundamental para a saúde principalmente dos dentes Nesta reportagem você vai saber os benefícios e a forma correta de usar o flúor A cárie é um dos grandes problemas da saúde bucal que afeta 95% da população mas para evitar o seu aparecimento o uso do flúor é indispensável O flúor ele é um mineral que ele vai ser adicionado ou ao creme dental ou a solução de bochecho ou a água mesmo de consumo para beber ele vai agir incorporando-se na estrutura do dente ou seja ele vai endurecer voltar a endurecer o dente ele vem repou os minerais que saíram durante o ataque ácido que as bactérias vão produzir Mas para que ele tenha o efeito desejado é importante utilizá-lo da forma correta A forma mais abrangente é a água de abastecimento isso é de responsabilidade do Estado mas existe o flúor no creme dental então no momento que você faz a remoção faz a higiene você já vai estar repondo este flúor então se você faz uma frequência boa você vai estar agindo na higiene limpando o dente e também fornecendo o flúor O flúor é o único produto que elimina a cárie e quem não utiliza creme dental com este mineral deve evitar o consumo de doces O mais importante também é você fazer o controle da higiene e da dieta porque se você tem uma dieta que não é cariogênica ou seja que não tem açúcar não é facilmente fermentado pelas bactérias e você limpa o dente ou seja a bactéria não consegue grudar no dente e fermentar esse resíduo então você também estaria protegendo Mesmo sendo um benefício para os adultos é preciso ter cautela na hora da utilização com as crianças O perigo de você ingerir o flúor em idades muito precoces é porque este flúor que vai ser ingerido ele pode se incorporar nos dentes permanentes que estão se formando por isso cuidado no uso do creme dental em crianças ele deve usar um creme dental com flúor mas em pequenas quantidades De acordo com a dentista assim que o primeiro dente da criança a nascer já pode utilizar o flúor mas em quantidades pequenas no tamanho de um grão de arroz O que a gente orienta é que use um grão de arroz na escova somente para fornecer o creme dental e o flúor então se a criança tiver com os dentes permanentes ainda se formando pode se incorporar pode manchar esse dente permanente de uma mancha desde esbranquiçada até um marrom bem vidente O recomendado é sempre fazer a higiene bucal Sujou limpou então se você sujou o dente vamos escovar a rotina das principais refeições são mais práticas se você vai fazer o uso de doces como sobremesa é o ideal se você restringir o acesso a bombons chiclete refrigerantes que são realmente algo importante dentro da dieta da criança criar o dia doce final de semana pode porque o perigo é a grande frequência é a disponibilidade comer uma vez não faz mal agora comer todo dia várias vezes ao dia isso aí é muito perigoso O nível do rio Jaru no município de Jaru a cerca de 290 km de Porto Velho está baixando na manhã do último domingo estava com 8 metros e 13 centímetros durante o pico da cheia registrada na última terça-feira do mês de março o rio chegou a marca de 11 metros e 90 centímetros segundo a ferição da Agência Nacional de Águas a água invadiu ruas e atingiu mais de 500 casas deixando moradores desabrigados e desalojados estão abertas as inscrições para as oficinas de restauro de livros e de higienização de obras da Biblioteca Artuviana Caroline Guimarães tem mais informações a oficina de restauro de livros acontece do dia 14 ao dia 29 de abril pela manhã de 8 ao meio dia e as inscrições seguem até o preenchimento total de vagas já a oficina de higienização acontece do dia 18 ao dia 29 de abril e as inscrições são até o dia 14 de abril os interessados devem enviar suas informações pelo endereço de e-mail que é cpros arroba fcp.pa.gov.br Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias Na última reportagem do Nazaré Notícias de hoje você vai conhecer o bairro que abriga a entrada e a saída de Belém foi trajeto da estrada de ferro Belém-Bragança e é um espaço que fica no limite entre Belém e Ananindeua o bairro Castanheira cresceu consideravelmente nos últimos 20 anos um bairro fragmentado territorialmente que já foi até alvo de disputa entre Belém e Ananindeua mas atualmente pertence a Belém antigamente conhecido como Atalaia o bairro foi regulamentado em 1996 pela lei 7.806 e ganhou novo nome e limites territoriais o nome Castanheira é em homenagem a uma castanheira que havia bem na frente do antigo clube dos 200 um clube feito pelos funcionários da Petrobras que por sua vez foi vendido ainda nos anos 90 pelo empreendimento do shopping Castanheira graças então a essa castanheira que havia ali o shopping homenageou a castanheira com o nome de shopping Castanheira e consequentemente graças ao shopping Castanheira tivemos origem do nome do bairro Castanheira a castanheira que dá nome ao bairro ficava mais ou menos aqui nesse perímetro próximo ao shopping ela durou até mais ou menos meados de 1990 durante muito tempo serviu de divisa entre Belém e Ananindeua nesse trajeto entre os dois municípios passa a BR-316 e uma curiosidade sobre ela é que encerra em Maceió o bairro Castanheira ele começa curiosamente no quilômetro 1 da BR e essa BR é uma BR que passa por quatro estados especificamente o estado do Pará claro Maranhão Piauí Pernambuco e Alagoas então essa BR que começa aqui na frente do shopping ela conclui na entrada da cidade de Maceió um bairro com cerca de 24.420 moradores de acordo com o censo de 2010 um crescimento considerável nas duas últimas décadas mas não só com relação aos habitantes olha que eu lembro isso aqui não tinha acionamento não tinha nada era assim grosso só chão mesmo depois do shopping para cá foi evoluindo bastante então hoje em dia graças a Deus já está bastante evoluído o shopping construído no local em 1996 trouxe um boom de desenvolvimento e valorizou os imóveis do bairro durante todos esses anos do início da construção do shopping até agora houveram muitas mudanças no bairro tanto é que essas mudanças imobiliárias houveram uma crescente em obras em valorização imobiliária o mercado imobiliário após a construção aqueceu muito houve um aquecimento muito grande ele continua aquecendo o mercado não haviam essas ruas hoje o bairro conta com 237 ruas mais dois logradouros que não eram registrados e estão entrando recentemente segundo o censo demográfico pelo IBGE em 2010 nós tínhamos 237 mais 239 ruas todas essas ruas boa parte estão pavimentadas e é uma realidade que hoje não condiz com a realidade de 20 anos atrás diversos moradores falam que a história do bairro é a história também da formação dessas ruas no bairro também existe um monumento que às vezes passa despercebido até por quem trafega pelo local todos os dias o memorial da cabanagem que fica no entroncamento em 88 foi construído o memorial da cabanagem para rememorar as lutas cabanas os três governos cabanos por isso que esse memorial ele tem três escalodamentos em ascensão como dizendo que as lutas sociais do povo cabano estão em direção ao infinito essa foi a idealização de Oscar Niemeyer quando ele pensou esse monumento curiosamente esse monumento ele é pouco conhecido devido a provavelmente a estrutura de abstração que ele carrega o bairro Castanheira é jovem mas com grande importância histórica social e econômica para o município de Belém nós temos um bairro bastante populoso apesar de pequeno grande contingente populacional é composto por jovens na faixa etária de 14 a 64 anos e toda a economia do bairro gira em torno do shopping direta ou indiretamente atualmente o bairro cresceu mas ainda há muito o que se fazer para seu Luiz por exemplo falta segurança é um bairro bom agora só falta mesmo isso aí mais um pouco de segurança para nós mas falta também muito mais que segurança nós carecemos de uma infraestrutura por exemplo nós não temos boa parte das ruas ainda não receberam saneamento básico não há nenhuma delegacia no bairro nós temos duas delegacias ao redor a delegacia do bairro Atalaia e a delegacia do bairro da Marambaia falta policiamento o bairro conta com uma creche particular três escolas apenas além da saúde graças às recentes obras do BRT fora isso nós não temos probabilidades de locomoção a não ser saindo do bairro do Castanheira a pé para encontrar pontos de ônibus e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é o 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá tchau 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 tchau